Gente, olha só, já são 54 pessoas mortas em manifestações contra o governo do Peru. Milhares de pessoas saem do interior em direção a Lima para protestar contra o governo que substituiu Pedro Castilho, deposto em dezembro do ano passado. A presidente atual diz que o governo segue firme a culpa, e inclusive culpa os manifestantes, pela violência. A reportagem que chega agora no Morning Show é do Paulo Edson Fiori. A cidade de Arequipa registrou uma verdadeira batalha campal entre forças de segurança e manifestantes que tentaram tomar o aeroporto internacional da cidade. Em meio aos confrontos, o terminal suspendeu as operações. A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar a mobilização e pelo menos um homem morreu. Em Puno, a defensoria informou a morte de dois manifestantes por ferimentos à bala. Os confrontos ocorreram no mesmo dia de uma grande manifestação em Lima contra a presidente Dina Boloarte. Milhares de pessoas seguiram do interior em direção a capital para protestar contra a chefe de governo que substituiu Pedro Castilho, deposto e preso após uma tentativa de golpe em dezembro passado. Os manifestantes exigiam a renúncia de Boloarte e a convocação imediata de eleições. As autoridades enviaram quase doze mil homens para a capital e várias empresas fecharam. Apesar da segurança reforçada, houve intensos confrontos na cidade. A polícia tentou evitar com gás lacrimogênio a chegada de um grupo ao congresso e houve confrontos no centro de Lima quando os manifestantes lançaram pedras arrancadas da calçada contra os agentes. Muito bem, gente. Vamos repercutir um pouquinho essa situação? Alê, eu quero uma avaliação sua porque o Peru é sinônimo de estabilidade política, né? Um país que eu particularmente me sentiria bem de estar vivendo ali, né? É, toda vez que você achar que a política brasileira está confusa, dá uma olhada para o Peru, né? Você vai achar o Brasil uma tranquilidade. O que está acontecendo foi o seguinte, aconteceu aquela tentativa de golpe do Pedro Castilhos no dia 7 de dezembro que foi uma coisa muito curiosa, para não dizer bizarra, né? Ele já vinha recebendo uma série de denúncias, o governo dele, né? Denúncias de corrupção, enfim, algumas investigações. E aí ele resolve dar esse golpe, ele convoca uma coletiva de imprensa onde ele diz que ia mandar fechar congresso, enfim. O que aconteceu? Claro, o congresso juntou com o judiciário, com as forças armadas, e falou, ah, não, não tem nada disso não. E aí o Pedro Castilhos acabou sendo preso, condenado a 18 anos de cadeia, perdeu o mandato e assumiu a vice dele, que é a atual presidente, que é o alvo aí dos protestantes, dos protestos. Então, o que está acontecendo é o seguinte, você tem de um lado a tentativa de seguir com o governo atual e dentro dessas regras, porque a vice, na hora que o Pedro Castilhos falou que queria dar o golpe, ela na hora disse, ah, não, eu estou fora dessa, eu não me incluo nessa história de golpe. E aí ela acabou recebendo, herdando o governo dele, e ela está até agora seguindo as leis, seguindo as regras. E você tem uma grande parte do país, principalmente nas capitais, enfim, que querem que ela continue. Agora, você tem nessas zonas mais do interior do país, onde você tem um apoio forte do Pedro Castilhos, você tem essas revoltas que estão sendo aí tratadas a bala. É uma situação muito complicada e está morrendo gente, e aí agora essas forças que estão protestando, estão pedindo também a apuração das mortes, querem ver de quem quer a culpa, enfim, ainda está uma situação muito complicada e está longe de ser resolvida. Muito bem. Sam, o que você acha da situação por lá? Pois é, né, como você falou, quem acha que a política brasileira está agitada, dá uma olhada no Peru, né. É uma situação muito complicada, acho que o Alex Borges tem até muito mais know-how do que eu para falar sobre o assunto, mas a impressão que eu tenho é que, assim, o que aconteceu no Peru foi meio que ali a corrosão das instituições democráticas, que a gente viu um começo aqui no Brasil, talvez o Rolio vai discordar de mim, mas eu acho que tudo começou ali com uma instabilidade que a gente viveu muito aqui, principalmente nos dois últimos anos aí, 2021, 2022, existe algumas similaridades ali, embora diferenças óbvias. Mas na realidade, ali nós tivemos seis presidentes, é isso? Sim, sim. Em quanto tempo? Foram seis presidentes em dez anos, alguma coisa assim, não é isso? É, acho que alguma coisa... Se eu não estou enganado. Mas, enfim, a rotatividade ali é grande, Rolio Day, me lembrou o parlamentarismo. De fato, a instabilidade ali é muito grande e eu diria que são em todos os poderes, né? Porque o judiciário ali também não é, digamos, dos mais independentes e a gente tem um legislativo em constante crise com o poder executivo. Mas o que mais me chama a atenção nessa crise do Peru é o seguinte, quando o Pedro Castilho deu a sua declaração maluca, aparentemente ele não conversou com ninguém, né? Não conversou com seus ministros, com seus assessores, auxiliares, nem com a sua base de sustentação na Assembleia peruana. Ele simplesmente tirou da cabeça dele, vou decretar aqui um estado de sítio, seja lá o que o vale, e vou declarar isso à nação. E, evidentemente, foi preso logo em seguida. Mas as comparações que se faziam eram de Pedro Castilho com Bolsonaro, como se Pedro Castilho fosse ali um representante da direita conservadora, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, ele sempre foi muito parabenizado pelo presidente Lula. Inclusive, quando o Pedro Castilho foi eleito, o PT comemorou, teve nota de diversos partidos de esquerda comemorando a eleição dele. Então, na verdade, é mais uma demonstração de arroubos autoritários da esquerda na América Latina. E a sua vice não está conseguindo lidar com essa situação, com essa crise política que recebeu por conta dessa saída absolutamente desastrosa do Pedro Castilho. Saída não, né? Prisão, porque ele acabou sendo preso. E me parece que não vai ter força política suficiente para lidar com essas manifestações. Principalmente porque tem pessoas sendo mortas. Não é como já aconteceu aqui no Brasil diversas vezes. Pessoas feridas em manifestações, etc. São 54 mortos. Eu acho que isso tem um peso político muito grande. E não sei se ela vai conseguir se sustentar por muito tempo. Zé, para fechar. Eu acho esta uma grande movimentação internacional, né? De inconsistência política e falta de força política nesse novo mundo da comunicação. Me lembro de um antigo, um esquerdista antigo lá, dizendo o seguinte. Se eu tivesse uma máquina de escrever e um mimiógrafo, eu faria uma revolução nesse país. Naquela época, o mimiógrafo já era um grande canal de comunicação. Então, agora, os canais de comunicação se multiplicaram. E o mundo inteiro passa por esta instabilidade. E lá na frente, nós vamos nos adequar a esse novo modelo de comunicação. No caso do Peru, a novidade aí, eu conversei com setores do Itamaraty. O governo brasileiro já emitiu nota para que turistas lá, um grande destino turístico de brasileiros, né? Não devem ir para o Peru. O Itamaraty tem informações de que a instabilidade lá vai continuar e pode aumentar e fornecer perigo para turistas. Então, eu considero isso aí uma instabilidade que está de forma internacional e em virtude do novo momento. Ninguém governa um país com uma instabilidade tão grande assim. A presidente vai ter que sair. Muito bem, gente.